Abreia Olha a noite do... Oi, oi, a gloria Acho que não já estou? Não dá nem pra ver Não dá nem pra ver Da festa de um milhão da Rai Mamis Sorveteinho Tem umas meninas ali na fila e depois eu mostro pra elas Tá meio escuro Mas eu vou mostrar essas de bronze, tá bom? Beijinho É Eu não sei o que é Tateu aqui 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 Gente, porque eu vi o nosso poder de frente Gente, eles são famosos do frente Tira esse bicho! Você vai tirar foto? Se não fosse por vocês nada não estaria acontecendo Eu só sou a raia dos caixas porque vocês são as vítimas da raia E é muito, muito gratificante para mim estar aqui Saber que a gente jogou uma massa da melhor que vocês puderem para a Dolby Se não fosse por vocês nada estaria acontecendo Nada disso seria desse jeito Nós tivemos várias reuniões para as coisas saírem com a minha cara E eles tiveram essa preocupação de falar que era uma coisa livre De falar de caixa, de falar de cabelo crespo De não querer domar coisa nenhuma De não querer controlar coisa nenhuma Dolby, que é compartilhar a beleza e a pluralidade Eu treinei essa palavra para falar No caso Dos nossos caixas e da nossa beleza Seguinte, eu sei que estou meio sumindo Não abracei todo mundo ainda, eu acho Mas, no final Depois que a gente curtir a festa Depois de todas as surpresas Gente, será que eu conto o que vai ter aqui depois? Conta! 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 Vou dar uma dica É uma cantora E você sabe que eu acho que não dá um pedacinho Esse cara, quem é esse nome que me gostou? Maravilhoso, né? Yeah! Muito bom! É isso! É, que mais? Deixa eu ver o bem na folhinha Para ver se faltou falar alguma folhinha Olha esse cabelo! Fala sério! Olha! Miguxa! Nova! Não! Olha isso aqui! Olha esse batom azul! Maravilhoso! 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 Eu vou embora! Eu vou embora! Nossa, esse cabelo! Gente, não! É a música também! Você não pode andar? Eu fui! Ela não! Ela não! Ela não! Ela não! A sociedade E quem é você a sociedade que me diziam me fazer? Ela sei que eu aceito o cabelo porque é bonito E se ela ficar lindando, eu não vou conseguir pra ela Obrigado. 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 Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Obrigado.